Wings, so mean, give you high like that chili fuckin' beans I'ma give you everything, yeah, yeah, everything I'ma give you everything, yeah, 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 oh, let them out Pode puxar, pode puxar, pode puxar Eita, Cega Rose, esse aqui é Brabão, tá ligado Aê, tá ligado, não vou mais a gente já sabe Será que eu não sei, eu não sei Aê, sabotagem boladão É o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Sangue Sabotagem boladão É o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Sangue É o rap e é o funk, eu te bato, eu sabia Por que você se fode no Cria, que eu sou sabotagem Eu fiz com L, corto paredes, atrás paredes, escrevi o R&B, morô? Rima é boa, cê se perdeu, nessa cê se fudeu, não compreendeu Até porque cê sabe que quando eu chego, quem te matou, fui eu Cala a boca, você é fraco Mano, cê sabe que é o que eu vou te matar Você falou de sabotagem, só que a batalha contra mim nunca vai ser um bom lugar, cuzão Sabe por que você é um bom lugar, agora que eu vou te matar? É porque existiu um bom lugar, o homem descobriu e conseguiu estragar Eu sou sócrates, e me é boa, você errar nas palavras Não existe um bom ou mau lugar, em qualquer lugar, vira minha morada Tu entendeu como que eu faço isso? E você tá na trilha, na verdade é onde existe amor, não existe amor Esse pé eu crio filosofia Sabe por que você é muito fraco, mano? É porque você é ruim, cê sabe que rap é que é o meu jogo É porque você falou que em qualquer lugar é a sua morada É porque pra mim você é só um pão e circo Cê se fudeu que no seu circo, hoje eu boto fogo Bota fogo, não tô louco, você perde, já tô roco Na verdade você é goodzilla, eu te mato, círculo de fogo Entendeu como que eu sou toda tech, cê se perde, nessa eu já tô louco Mas é onze, é estrange, é fingues, e hoje eu viro o rei dos monstros Aê, na moral, cê tá zoado, parece um supla Você é o círculo de fogo, você se fudeu porque eu sou um monstro E tá precisando de dupla, aê Pra ganhar de mim, é porque tá vendo que você é fraco, mano? Eu vou matar, porque cê precisa de dupla no círculo de fogo Sozinho, cê nunca aqui vai me ganhar E só o primeiro round, toma, segura, vai Família, quem gostou das rimas do MT, faz muito barulho E quem gostou das rimas do KG, faz barulho MT 1x0, tudo que vai volta, nada está perdido E nada está ganho, hein, mostra pra ver Pra tomar o louco terceiro Só que trocar Chamo os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Real se doca, real se doca Aê, me perdi, me perdi Chamo os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow Chamo os MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow Você é Godzilla, mano, cê sabe por que cê tá vejando, mano, cê é punk Você é Godzilla, eu sou Kondzilla e tô dançando funk Ó, você é fraco, mano, sabe? Hoje que eu vou te matar, porque cê não fumar no bong Você é Godzilla, perde que eu sou King Kong King Kong não é homem, rima é boa, não me entende Mas você é branco, irmão, você é só o macaco do Rampage True Cê entende como eu chego, rima é boa, eu faço, eu tô ligado Mas é mágico de hoje, hoje os macacos gritam que nós é alado Aê, cê tá babando, na moral você é muito fraco Que eu vou te matar Sabe por que cê é uma coisa que eu vou te ligar? É porque eu sou macaco Sabe por que, mano, cê é menino Onde cê chora porque o macaco sumiu Eu sou King Kong e aqui você é latino Pode pá, rima é boa, não tem nome Na verdade é macaco louco Correndo atrás de criança de 11 anos Mano, sabe como que eu faço? Rima é boa, cê não tá perdido Na verdade cê tá fudido Porque na rima cê tá tingido Ei, cala a boca, você é fraco, mano Sabe que isso é o lock Porque você é macaco louco Tá com o cérebro exposto Então é headshot na sua cara Mano, sabe? Hoje é fraco Aqui que eu vou embrasar É porque você é macaco louco Cê é presidente, eu vou te ligar Eu te mato, tá ligado? Não tô louco, eu Mula sem cabeça Nem dá de troco E acerta a cabeça de fogo Tru, cê entendeu como eu chego Rima é boa, eu tô no desenvolvimento Mas eu sou borco e cor de rosa Depois que saio da água Minha pele fica preta Família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Kevin KJ Faz muito barulho Quem gostou das rimas do MT Faz barulho